Definitivamente, no trade, quantidade não significa qualidade. Caso você não saiba, o overtrade é um inimigo silencioso do trader. Afinal, é a tentação em fazer muitas operações por impulso, sentir aquele prazer em operar. Mas isso pode custar muito caro pra você. Mas vamos lá, você não quer ser uma vítima do overtrade, certo? Então vou te dar 3 dicas de como a gente consegue evitar. A primeira, o mercado se move todo dia e o dia inteiro. Mas não necessariamente o dia inteiro tem trade. Então mantenha a calma, observe bem o mercado, filtre bem as operações e não entre em uma operação só porque o mercado está quente, naquele sentimento de foma, no medo de ficar de fora de um movimento. Dica número 2, tem dia que o mercado está bom e tem dia que não tão bom assim. Então estabeleça metas realistas e limite de perdas. Principalmente de acordo com a sensibilidade que você tem de perceber que há oportunidades no mercado ou não. Preservar patrimônio. E por último, a terceira e tão importante dica, algo que talvez você não tenha pensado que seja tão importante, eu deixei aqui embaixo na descrição. Dá uma lida lá, comenta e me segue aqui nas redes pra poder pegar mais insights importantes e estratégias. E fique por dentro do mundo do day trade.